Olá meus amigos, ontem eu lancei uma enquete aqui sobre o preço dos livros impressos, revistas e a opinião de vocês se de fato é caro ou não. Tivemos aí um bom número de respostas. Eu gostaria de dar uma opinião, um comentário em relação a isso. Foi algo que eu pensei dias atrás enquanto comprávamos material escolar para os nossos filhos e observando o preço dos cadernos e tal, pensando nos livros impressos e revistas, já que eu tenho trabalhado com isso há alguns anos, então cadernos assim, desse estilo, entre R$13 e R$35, os cadernos de 1 ou 10 matérias variando ali de R$18 a R$55 até R$60. Então eu pude observar, variava um pouco por causa da marca ou do uso de personagens, alguns mais genéricos, sem uma marca grandiosa, um personagem famoso, o valor ficava mais em conta. Mas pensando nos cadernos escolares, são apenas folhas em branco ou com linhas. E os livros têm todo o trabalho do escritor, as revistas têm todo o trabalho de diagramação, têm imagens, textos impressos. Quando é publicado por uma editora, tem diversos profissionais envolvidos ali na revisão, diagramação e vários outros fatores que envolvem, quem trabalha com isso sabe. E no caso do escritor, o seu trabalho ali de escrever, de pesquisar, de contar uma história e seja o que for. Em média, os livros impressos e revistas ficam ali entre R$25 e R$50. As nossas revistas, muito além dos videogames, elas ficam ali em torno de R$30. A maioria está abaixo disso. Uma delas está acima porque tem muitas páginas, tem 52 páginas. E as grandes, é impossível o preço das gráficas colocar menos do que R$40 e não tem jeito. Então se você trabalha um pouco com gráfica, vai imprimir folhas para um trabalho, para uma pesquisa, algum projeto, cada impressão ali R$1, R$2. Então eu só queria comentar que de fato o preço dos livros e revistas impressos não é caro. Algumas vezes, algumas editoras ou vendedores colocam um preço abusivo, nós não podemos negar. E quem trabalha com isso pode perceber na hora, se você já lidou com gráfico, com impressões e com publicações assim. Mas a questão é que, como eu conversei com a minha esposa, tem coisas que nós de fato precisamos como material escolar. E o livro acaba ficando sempre para depois, na situação difícil que a maioria do brasileiro vive. E por isso, acabamos perdendo muitas oportunidades boas de consumir literatura de qualidade ou de lermos mais. Mas não é caro, se você adquire um livro ali, entre R$30 e R$50, depende do número de páginas, depende do conteúdo, não é caro não. Agora na questão digital, se o livro está ao mesmo preço da versão impressa, isso eu já acho um absurdo. Porque eu tenho trabalhado com isso e eu vejo que o que encarece mesmo é a gráfica, o frete e todo o trabalho de embrulho, de correio. Você publicando algo digital dá para diminuir muito o valor, porque não tem nenhum sentido todo aquele custo em cima que temos com as publicações impressas. Então só uma reflexão aqui, uma opinião, não sei se você pensa como eu. É uma forma de valorizar também os escritores independentes e também as editoras que fazem um trabalho honesto e colocam um valor justo ali diante daquilo que eles produzem. Faça um esforço, vale a pena ler mais, adquirir as publicações, apoiar o projeto das pessoas que ainda produzem literatura impressa aqui no nosso país. Forte abraço a todos, Deus abençoe.